Hoje, representantes da Igreja Católica apresentaram as propostas aprovadas no sínodo da Amazônia. Essa solenidade aconteceu no Vaticano no mês passado. Um documento com 120 propostas para a atuação da Igreja Católica na região foi aprovado na reunião dos bispos com o Papa Francisco. Entre essas medidas, está a permissão para um homem casado, que viva em comunidades distantes, sem um líder religioso, possa se tornar padre. Como ficam aqueles que estão nos lugares mais distantes, nas pequenas comunidades do interior, onde não há um padre disponível, onde a presença da Igreja ainda é muito tímida. Outro ponto aprovado foi o apoio às mulheres no trabalho religioso, no combate à violência doméstica e feminicídio. A importância da participação da mulher na Igreja e na sociedade. Todos nós conhecemos, como realmente nós somos a minoria, em todo sentido, falando também em profissão, em valores. O documento, chamado de Exortação Pós-Sinodal, ficará sob análise do Papa Francisco e de todos os cardeais católicos. As mudanças propostas, contudo, só devem entrar em vigor a partir de janeiro de 2020. Na semana passada, oito espécies de peixes entraram para o período de defeso. Hoje, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas fez vistorias e também realizou uma campanha de conscientização na Feira da Manaus Moderna. Pirapitinga, Pacu, Aruanã, Matrinchã, Caparari, Sardinha, Mapará e Surubim foram os peixes que entraram no defeso na última semana. Nesse período, fica proibida a pesca e a venda dessas espécies. Quem for pego comercializando receberá multa pesada e responderá por crime ambiental. A penalidade é a apreensão do produto, primeiramente, e a multa, que ela varia de R$ 700 até R$ 100 mil. Agentes do IPAAM colocaram cartazes pela feira para alertar consumidores e vendedores e incentivar denúncias. Quatro dias depois do início do defeso, a maioria dos peixes a gente já não consegue mais encontrar aqui na feira. Só os mais famosos, como Pacu, Sardinha e Matrinchã. Espécies como Mapará e Apirapitinga já faz tempo que ninguém vê por aqui. Não, ninguém vê mais isso também, olha, porque conforme for, os pessoal vão pegando, vão assumindo, né? Quem procura os peixes concorda com a medida e apoia novas formas para que o pescado esteja sempre disponível nas feiras. Em segundo lugar, o que a gente tem que fazer é buscar outras fontes de fornecimento aonde esses peixes estejam sendo criados em viveiros. O período de defeso vai até o dia 15 de março de 2020. Comer só os peixes legalizados, olha aí. E outras notícias aqui do Amazonas com os nossos correspondentes pelo interior. Em Maués, uma mulher de 33 anos foi presa após omitir abusos sexuais do marido contra as próprias filhas, de 11 e 13 anos de idade. Em depoimento, ela confessou que sabia dos abusos que aconteciam há quatro anos, mas disse que era ameaçada de morte pelo homem e ainda era obrigada a sair de casa com os dois filhos menores para que o marido abusasse das meninas. A mulher vai responder por omissão e o pai conseguiu fugir ao ver os policiais chegarem na localidade. Em Uarini, a polícia prendeu Raimundo de Oliveira Lima Filho, em flagrante comercializando drogas em frente à sua casa. Com ele, foi encontrado dentro da cueca um recipiente com três trouxinhas de supostamente cocaína e, na sua residência, dois aparelhos de celulares, um tablet, dois relógios de pulso e R$ 445,00 em espécie. Raimundo foi levado à delegacia de Uarini. Em Codajás, o estagiário da delegacia do município, João Axel Cardoso da Silva, de 22 anos, foi preso suspeito de repassar informações singilosas de ações policiais antes de serem deflagradas. As investigações iniciaram no último dia 12 de novembro, quando o jovem teria enviado, em um aplicativo de mensagens, os detalhes de uma operação que ainda iria ser realizada. João foi indiciado pelo crime e permanece preso na carceragem da delegacia de Codajás. Em Parintins, o maior prédio residencial construído na cidade, o Amazon Residence, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. A ação aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, dia 18. O condomínio de seis andares e 46 apartamentos fica localizado na Avenida Amazonas, no centro de Parintins, e chama a atenção pela sua imponência. De acordo com os bombeiros, desde a sua inauguração em 2016, o prédio ainda não conseguiu cumprir todas as normas de segurança previstas no projeto de construção, o que o impede de receber o auto de vistoria definitivo. Entre as irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros, está a ausência de uma central de alarme de incêndio e a instalação de gás encanado. A construtora do edifício alega que está se adequando. É preciso ver logo para não acontecer aquilo que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, né? E uma escola da zona centro-sul aqui de Manaus está ensinando às crianças a importância da educação financeira. Alguns super-heróis saíram das revistinhas em quadrinhos e foram parar na escola de educação infantil Eliaquia Araújo, no bairro Parque 10. Tudo para comemorar o sonho realizado de ter uma brinquedoteca. Todo ano a gente fica fazendo essas ações, interagindo, brincando, mas principalmente potencializando o sonho nas crianças. A escola recebeu o investimento do projeto Vila Sésamo, implantado em cinco cidades brasileiras, que contribuiu para a compra de brinquedos pedagógicos. É um trabalho realizado não só dentro da escola, mas com as crianças, com os professores e com as famílias também. Mas para ajudar a aumentar o número de compras de brinquedos, a diretora, pais e alunos, multiplicaram a verba com aprendizado em sala de aula sobre o valor da educação financeira. Através do consumo consciente, a administração financeira familiar e hoje é esse aí, o resultado, o sonho da escola, o sonho das crianças. Um dos super-heróis mais queridos da festa foi o Thor, vivido pelo professor Fábio Bonetti. Trabalha muito essa imaginação deles, para que eles continuem sempre imaginando e trabalhem sempre os valores, através das apresentações. O Gabriel gostou de brincar com o personagem. O Thor estava segurando, mas quando o menino levantou comigo, a gente conseguiu levantar. E não para por aí. Os filhos têm ensinado os pais a economizar e a empreender também. A escola também abriu um espaço para que as mães pudessem fazer vendas aqui, ou seja, aquela linha de empreendedorismo que tem em cada uma delas. Aí o legal é que, além desse dinheiro ajudar na renda da própria casa, também contribui para a escola. A Teresa resolveu trazer laços e bonitos, hein? Está vendendo bem aqui? Estou vendendo bem, graças a Deus. E estamos aqui, né? Aproveitando a oportunidade que a escola abriu para a comunidade integrar pai e escola, isso foi muito bom. Está sendo muito boa. A edição de hoje fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil. Uma ótima noite para você. Nós nos encontramos amanhã. E aí